Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tocar um tema particularmente sensível, que é a insubordinação da PM, da Polícia Militar. Nós temos assistido já há vários anos motins da Polícia Militar em alguns estados e estamos assistindo agora uma leniência, uma tolerância ou mesmo uma solidariedade da PM com esses movimentos bolsonaristas que culminaram no domingo com a ocupação dos prédios da República. E para discutir essa questão, que é muito sensível e que nós precisamos prestar atenção na perspectiva do seu desdobramento, inclusive, nós convidamos dois policiais federais que eu quero apresentar agora para vocês. Eu quero apresentar o Flávio Werneck Meneghelli. O Flávio é pós-graduado em Direito Público, é advogado, é mestre em criminologia pela UDE de Montevideo, é escrivão da Polícia Federal, foi presidente da Associação Nacional dos Escrivães, presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Distrito Federal, é diretor jurídico da Federação Nacional da Polícia Federal e vice-presidente da Central Sindical Brasileira. Muito obrigado, Flávio, por estar com a gente aqui, é uma satisfação poder contar com a sua contribuição nesse debate. Quero também apresentar, aliás, reapresentar e agradecer a reapresentação do Roberto Uchoa. O Roberto Uchoa é sociólogo, é policial federal também, ele foi ex-polícia civil do Rio de Janeiro, é policial federal especialista em gestão de segurança pública e justiça criminal pela Universidade Federal Fluminense, mestre em sociologia política pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, é pesquisador do núcleo Cidade, Cultura e Conflito, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, conselheiro da Federação Nacional das Polícias, dos Policiais Federais e autor do livro Armas para Quem? A busca por armas de fogo. Roberto, também, de novo, é uma satisfação poder contar com você no nosso programa. Vamos então dar início a essa conversa e eu vou simplesmente colocar para o Flávio uma pergunta. Flávio, como é que você viu o comportamento da PM nesse domingo lá em Brasília assistindo a invasão dos prédios do Congresso, da Câmara dos Deputados, assim, do Palácio do Governo, da Justiça, do Supremo Tribunal Federal e olhando aqui sem fazer nada? Como é que você explica isso? Bom, primeiro agradecer o convite, Silvio, o Show, da gente bater esse papo aqui. É um tema deveras espinhoso, né? Muita gente não gosta nem de tocar no assunto, mas é um tema que eu acho que a gente tem oportunidade agora ímpar de, durante esse governo, começar a debater melhor a segurança pública brasileira, o artigo 144. No caso específico de domingo, primeiro deixar claro que aquilo ali em nada se assemelha a protesto, em nada se assemelha a reivindicação. O que aconteceu ali tem nome, é crime, artigo 359L, né? Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Aquilo ali é como, se a gente pegar um histórico, né? A gente vê que o 359L, 359L e os outros 359L, etc., eles vieram em substituição à Lei de Segurança Nacional, antiga Lei de Segurança Nacional, né? Foi uma substituição que a gente teve recente, né? E que adentrou o nosso Código Penal como crime. A gente tem ali a figura, muito embora haja discussão, mas a figura do terrorismo, né? Muita gente discutindo se haveria ou não essa capitulação, fora os demais crimes normais. Quanto à ação da PM ou a omissão da PM, isso a gente tem que buscar lá atrás, tanto que a gente vê claramente que os seus gestores estão sendo afastados. Nós tivemos o afastamento tanto do coronel da PM, ao qual recentemente agora saiu o mandato de prisão e ele já foi cumprido, ele encontra-se já cumprindo o mandato de prisão, né? O coronel da PM do Distrito Federal e a linha sucessória, o secretário de Segurança e o governador. E isso fica muito claro quando você tem ali vários registros de inteligência e também na mídia em aberto, falando da agressividade dos movimentos, falando o que os movimentos iam trazer, trazendo ônibus de fora, pagos, pessoas pagas para estar ali, né? E você tem, ao invés de uma contenção, você tem ali uma, entre aspas, escolta até a Praça dos Três Poderes por parte da PM, um áudio do subsecretário ou do secretário adjunto, da Secretaria de Segurança do Distrito Federal para o governador, falando que estava tudo lindo, maravilhoso, pacífico e ordeiro, né? Uma hora antes dos acontecimentos e você tem ali condutas muito omissas ou quase lenientes por parte daquelas poucas polícias, daquele pouco efetivo da Polícia Militar que estava ali. Então o efetivo foi reduzido ao máximo, ali você tinha um efetivo que tinha que ser pelo menos dez vezes maior. E aí vou relembrar o passado recente, 2017 nós tivemos um movimento contra a reforma da Previdência do governo Temer, em que nós tivemos três mil policiais para conter esse movimento, três mil policiais militares, na esplanada dos ministérios para conter um movimento contra uma reforma da Previdência, e nós temos cerca de 150 policiais militares para conter um movimento que quer quebrar o Estado Democrático de Direitos pedindo uma ditadura e uma intervenção militar. Então só por aí você vê claramente que os seus superiores já indicavam para a tropa, e aí nós temos que lembrar que a Polícia Militar tem como base hierarquia e disciplina, uma hierarquia e disciplina militar dentro de uma Polícia que presta um serviço civil de segurança pública, que é um resquício que nós temos da ditadura no artigo 144. Por isso que eu acho importante, Silvio, a gente ter essa conversa. A gente, no 144, quando na Constituição de 88, a gente manteve uma estrutura, que é uma estrutura arcaica de segurança pública. E aí a gente está falando aqui hoje da Polícia Militar, mas ela se manteve também na Polícia Federal, na Polícia Civil. É uma estrutura que não se amolda as necessidades da Constituição cidadã por força da falta de um diálogo sobre segurança pública e como prestação de serviço, e não como polícia de controle da população. Hoje nós temos uma polícia moldada para controle e não moldada para prestação de serviço. Roberto, você quer continuar esse comentário, apresentando para nós a sua visão do que aconteceu domingo lá com a Polícia Militar? Olha, eu concordo com tudo que o Flávio falou. Nós temos visões parecidas com relação à segurança pública e principalmente com relação à necessidade de reformas. Tudo isso que ele pontuou é muito necessário, é urgente. Na Constituição de 88, a gente reformou a saúde, a gente reformou a educação e a segurança pública que a gente deixou para trás. A gente deixou com que as polícias permanecessem com estruturas de uma época em que o principal era a defesa do Estado e não a prestação de um serviço público. Só que isso foi sendo levado aos poucos, sem necessidade de reforma, somente com políticas de enquadramento aqui, enquadramento ali e muita leniência. Nós temos hoje uma polícia ou várias polícias militares, como você mesmo citou, fora de controle. Você tem casos de motins. No Ceará nós tivemos um motim gravíssimo. Inclusive tivemos um ex-senador, foi na época que era senador, que foi baleado. Sim, o Cid Gomes. Inclusive, as homicídios do Ceará dispararam. Uma polícia colocar um estado de joelhos, da forma como foi feito com o Ceará, e se puxar para trás historicamente, isso aconteceu em vários estados. Aconteceu no Espírito Santo. Isso já aconteceu no Rio de Janeiro. Quer dizer, a gente tem instituições policiais que estão, de certa forma, fora de controle. A gente não tem princípios como transparência, accountability, prestação de contas. Não tem. Lembra aquele, para citar aquele caso grave de Pernambuco, onde os policiais militares partiram para cima de manifestantes, inclusive um manifestante, se eu não me engano, foi cego por tiros de bala de borracha e ficou aquela coisa de quem é responsável, quem mandou, quem não mandou. São instituições que todo mundo manda, mas ninguém manda. E acaba acontecendo isso. Hoje, se você quisesse saber, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, qual o procedimento de abordagem feito pela polícia militar, você não tem acesso a essa informação. Cada batalhão faz o que quer. Você não tem essa prestação de contas para a sociedade. Eu te fiz uma pesquisa e eu vi que, por exemplo, uma manifestação na Inglaterra, a própria polícia inglesa colocava quantos policiais estariam na manifestação, qual seria a forma de abordagem, dando um canal para a denúncia da população, se algo fosse feito além daquilo que estava previsto. Isso é accountability. Isso é você dar à população a confiança na sua instituição policial. Então, isso é algo que foi aberto nesse momento de crise. Eu acho que foi aberto uma janela de oportunidade que o governo Lula tem para encarar isso. O que houve no Distrito Federal, além de termos uma polícia, de certa forma, sem controle, isso partindo do princípio de que o governador não teria determinado que aquilo acontecesse, mas a gente tem o caso de crime. O que aconteceu em Brasília foi crime. Porque Brasília é a capital da república, Brasília é palco de protestos anuais. Como o Flávio citou, tivemos o protesto da reforma da Previdência, tivemos as jornadas de 2013, onde 200 mil pessoas se deslocaram para a Praça dos Três Poderes e não conseguiram entrar nos prédios e fazer isso. Não são poucos. Indígenas, servidores públicos, professores, trabalhadores sem teto, tudo esse pessoal já protestou ali e nunca se chegou a algo parecido. Tem que ser investigado, tem que ser punido, tem que ser sinalizado para outros governadores, outros comandantes e outros secretários de que as consequências de quem seguir esse caminho serão muito duras. E isso a gente está enxergando, infelizmente. Eu acho que o governo tem que prestar um pouco mais de atenção e parar de confiar cegamente que as instituições irão funcionar independentemente de quem está no comando delas. Tem que entender que você, tirando o Bolsonaro, você não tirou o bolsonarismo de dentro das instituições. E isso é um desafio para o próximo governo. Isso eu queria tratar. Porque, se eu não me engano, nós estamos falando de mais de 500 mil soldados na PM nacionalmente, né? Eu não tenho esse número certo, vocês devem ter, mas aí a relação de comando é uma coisa meio estranha, porque cada PM, cada polícia militar de cada estado se reporta ao governador, né? E o governador é o seu chave máximo, mas não dá a impressão de que eles obedecem muito ao governador, né? Flávio, como é que é essa relação? Na verdade, com o perdão do erro de comparação, Silvio, eu costumo dizer que o artigo 144, ele criou uma relação de forças esquizofrênicas. Com todo perdão à doença, né? A gente sabe que é uma comparação pouco agradável, pouco usual, ou não deveria ser utilizada, mas eu até hoje não consegui algo que substituísse de forma adequada. Nós temos, hoje, pelo artigo 144 da Constituição Federal, uma exigência de que os governadores tenham as polícias militares e as polícias civis, né? Além da polícia penal, né? Estaduais. Então, você exige uma formatação dos governadores. Então, o pacto federativo em segurança pública, ele praticamente inexiste, porque a Constituição Federal impõe de cima para baixo como é que cada estado vai ter que ter, ou que todos os 27 estados vão ter que ter a sua segurança pública. Então, eu desde já ignoro, basicamente, ignoro as necessidades de cada estado. Eu ignoro que o Acre tem uma fronteira com Bolívia e Peru de 3 mil quilômetros e que talvez eu não precisasse de uma polícia militar, porque mais de 50% dos crimes advém da fronteira. Em que talvez fosse mais adequado, eu tenho uma polícia de fronteira seca, estadual, lá no Acre. Eu ignoro que o Rio de Janeiro precisaria de uma reformulação absurda na segurança pública que está permeada de corrupção, seja uma corrupção endêmica que virou essa estrutura de milícias, seja uma corrupção um pouco anterior ligada diretamente ao crime organizado. Então, eu ignoro, eu falo, você é obrigado a ter essa estrutura. E aí ela começa a criar o corpo e ela tem certeza que ela não vai ser alterada, porque ela está cristalizada dentro do artigo 144. Você não dá autonomia ao governador para moldar a sua segurança pública às necessidades do seu estado. Esse é o primeiro ponto que é um erro do artigo 144. Nós vamos ou não cumprir o Pacto Federativo em Segurança Pública? No caso nosso, está claro que não. E aí você retira o poder do governador de dialogar de forma mais incisiva com a base de segurança pública do próprio estado. Aqui no Distrito Federal, chegou-se a um ponto que você tem com o poder de secretário de segurança pública, tanto o chefe da Polícia Civil, o delegado da Polícia Civil, quanto o da PM. Ou seja, hoje o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, ele dialoga sem hierarquia com tanto o chefe da Polícia Civil quanto o chefe da Polícia Militar. Chegou-se a esse ponto, partindo dessa premissa de dificuldade de diálogo que foi imposto pela Constituição Federal. É um anacronismo da própria Constituição Federal brasileira. Ruperto, o Bolsonaro estava querendo unificar o comando da PM. Ele criou até um projeto de coordenação que supunha uma articulação maior. E isso estamos falando da politização da PM. Como é que você vê esse processo? Ele ocorreu, essa politização? A PM é bolsonarista? Complementando até o que o Flávio falou, nós temos um problema, principalmente nas polícias militares, que você tem um artigo na Constituição que diz que elas serão... devem obediência ao governador. Mas tem outro artigo que diz que o comandante, que elas são subordinadas às forças auxiliares do Exército. E tem um detalhe que o comandante do Exército pode destituir o comandante das polícias militares. Você tem polícias militares que têm uma formatação igual a das forças armadas, que são forças para rápido emprego, e não forças que precisam ser democráticas, que precisam visar o atendimento à população. A gente tem, Silvio, um grande desafio que eu acho que começa principalmente com a preparação desses policiais. A gente tem uma cultura ainda da política de guerra, da política do enfrentamento, da política do nós contra eles. Você não tem o treinamento dessas forças para elas entenderem que elas estão ali para prestar o serviço público. Eu vejo muitas polícias que trabalham para dentro de si mesmas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que serve aqui da minha região, que dá para mostrar como a polícia trabalha para si mesma. Naquilo onde eu moro, você tem um batalhão que é um dos maiores territórios do estado do Rio. O que acontece? O comando da Polícia Militar vive trocando o comando do batalhão. Mas por que ele vive trocando? Porque o comandante está prestando um serviço inadequado, que não está alcançando metas, alguma coisa? Não. É porque o território, pelo tamanho do batalhão, ele é utilizado como última ponte para o coronel chegar, o que chamam de coronel full, o último estágio de hierarquia das forças da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro. Então, não tem a ver com mérito. Inclusive, já teve abaixo assinado de prefeitos da região pedindo para que determinado comandante não fosse trocado em razão dos excelentes resultados que estava apresentando. Mas não houve sequer essa preocupação. Então, você tem uma polícia, por exemplo, que está forjada na capital, que segue os seus próprios interesses e esquece que ela está ali para prestar um serviço de segurança pública. Ela acha que ela está ali para prestar um serviço de segurança para o estado. É aquilo que a gente falou no início. Ainda tem uma visão muito inadequada dessa prestação de serviço. E aí a gente vai abordar a questão de polícias incompletas. Você tem uma polícia militar que só trabalha fazendo serviço de rua e uma polícia civil que só trabalha fazendo investigação. Isso também são desafios. Isso sem contar com o regime militar. Não estou falando sobre hierarquia e disciplina. Estou falando sobre regime. É muito assédio, Silvio. É muita perseguição. Sabe? O ambiente policial militar é muito difícil. Eu, enquanto policial civil, tive muita convivência com policiais militares. E era impressionante o que os soldados da ponta sofriam. E isso ninguém vê. Isso ninguém se preocupa. São poucos os políticos que eu vejo. E eu conversei com alguns nessa eleição. E eu falava, olha, vocês têm que olhar para dentro do assédio. O policial, ele não quer saber só sobre salário. Ele não quer saber só sobre viatura e arma. Ele quer que diminua o assédio. Ele quer alguém para atendê-lo para entender os seus problemas psicológicos. Ele quer alguém que o ajude a melhorar a condição financeira dele para que ele não tenha que fazer tantos bicos e não consiga ter um tempo de repouso. E já que ninguém faz isso, é muito fácil para que essas forças caiam no colo da extrema-direita. Porque a extrema-direita chega e o que ela apresenta? Eu olho para você. Eu entendo o que você precisa. E eu vou dar o direito de você cometer as barbáries que você quiser. Não resolve o problema da força. Não resolve. Mas chega e diz assim, olha, a esquerda só bate em você. A esquerda só quer saber dos direitos humanos. Só quer apontar seus erros. Eu não. Eu estou aqui para te proteger. Então, esse é um grande desafio. O bolsonarismo entrou muito forte em todas as forças policiais. Mas também eu acho que foi um erro da esquerda e do campo progressista. De não conseguir fazer um diálogo com as forças de segurança. Eu espero que nesse governo isso não se repita e que tenhamos um panorama diferente. Porque se não, esse quadro não muda. Flávio, o que é que o PM... Como ele é treinado? O que ele aprende? Ele tem algum curso? Como é que ele vai entender o seu lugar no mundo e o papel que ele está cumprindo? Na verdade, Silvio, a gente tem o início hoje do ingresso nas polícias militares por concurso público. É um servidor público. E aí você começa a ter... Você tem, a partir do momento da sua aprovação, você tem os cursos de formação e aí você começa a moldar, entre aspas, esse policial militar. E aí foi o que o Shoa falou. Você começa a moldá-lo para um combate. Você tem uma polícia treinada para a guerra. Então, não é uma polícia que vê a população como sua aliada, como prestadora de serviço à comunidade. Você não tem serviço à comunidade, você é treinado e tem no seu interior, dentro de um treinamento, que você vai para uma guerra. Então, quando você vai para uma guerra, você vai para o combate ao inimigo. Essa é a visão macro. Então, você treina, faz um treinamento militar. Eu vou citar, recentemente, eu tive contato com o treinamento da Polícia Militar do Distrito Federal. Você chega para um soldado e deixa ele 24 horas dentro do Lago Paranoá, de roupa, passando a noite. Você me explica qual a função de um treinamento de você deixar num inverno no Distrito Federal, que chegou a quase um grau. os soldados, quer dizer, nem soldados eram, os aspirantes, 24 horas, molhados dentro do lago para fazer um treinamento. Ou você fazer outros tipos de treinamento, que são treinamentos ditos de resistência, em que sofrem agressões, tomam tapa na cara, dentre chutes, socos e etc. Nós estamos em 2023. Então, ele pega esse treinamento, você incute uma hierarquia militar de guerra na cabeça do policial. No caso, nós estamos falando do policial militar, mas você pode assemelhar a todas as polícias do 144 da Constituição Federal. E aí, esse policial, ele vai para uma guerra. Ele entende que ele tem que se portar como se em uma guerra estivesse. E ele é uma tropa, ele tem que defender aquela tropa contra o inimigo externo, que o inimigo externo é quando ele vai para a rua, a população. Então, você, de acordo com o governo, você elege os seus inimigos. Aí, no Rio de Janeiro, já está claro quem são os inimigos pela estatística. São os pobres de periferia. Quem vive nas favelas está eleito o inimigo do Estado. Então, o Estado coloca e incute na cabeça do policial quem são os inimigos. E aí, eu vou deixar bem claro, eu sou criminólogo, né? Então, a gente tem sim bolsões de criminalidade que podem ser conceptários ou você colocar numa bolha em que onde você dá para se fazer esse comparativo em que você tem locais mais pobres que geram uma maior criminalidade. Mas qual é o tipo de criminalidade e qual o aspecto social disso aí? Então, a gente tem que analisar qual o impacto daquela criminalidade, de onde vem e qual o preço social daquilo ali. Então, você está criminologicamente fazendo manchas de violência, falando, olha, aquela área ali é violenta. Mas qual o impacto daquela violência? aqui em Brasília, você pega, você tem locais, Santa Luzia, Ceilândia, Setoró, e por aí vai, que são as manchas de criminalidade mais violentas daqui do Distrito Federal. Tá, como é que a gente vai tratar? Como guerra? Como inimigo? Ou vamos entrar de maneira diferente como são as polícias mais evoluídas? Como uma prestação de serviço à sociedade? você tem que entrar combatendo a criminalidade, mas você tem que entrar também com os outros serviços. Não adianta você não dar nenhum serviço estatal, você não ter o básico, ter um saneamento básico, uma água, uma luz, você tem que pagar para uma milícia, a luz, a internet, e por aí vai, e depois o Estado entra, e entra só com a repressão. Então, isso é algo que tem que ser muito bem caracterizado e analisado, porque o policial está nesse treinamento. E aí, ele vê a população como inimiga, como guerra, e ao mesmo tempo, internamente, ele sofre um assédio moral absurdo. Nós temos índices de suicídio elevadíssimos nas polícias, na PM, na Polícia Federal, ao qual a gente faz parte, mas na PM também, níveis elevadíssimos de suicídio, níveis elevadíssimos de assédio moral e sexual, e que são abafados pelo sistema, que é um sistema militar em que você abafa. Eu vou citar um caso, vou dizer o milagre sem dizer o nome do santo. Teve um caso específico que eu tive o contato direto, em que havia assédio sexual. Há mulheres policiais, frequentemente, eram assédios bem agressivos de você pegar uma mulher e destacá-la para viajar com determinado policial superior dele e ele chegar lá na viagem e assediar sexualmente. Isso foi feito de maneira reiterada e por conta dessa estrutura hierárquica protecionista do grupo. Ah, vamos proteger. o cara cai para cima, ele é enviado para ser o representante no máximo do Estado do Norte e as policiais que sofreram assédio deu ali, uma foi para uma área destacada em educação, a outra numa área destacada em recursos humanos e se cala a boca de todo mundo e não se expõe para que não fique ruim para a corporação. Roberto, deixa eu perguntar para você usando a referência que o Flávio está apresentando dizer a gente tem um treinamento para a polícia militar para a guerra para identificar os seus inimigos e para enfrentar e destruir o inimigo a ideia é essa agora as arbitrariedades todas que decorrem desse treinamento que são as notícias de que a polícia subiu a favela e matou 17, 13, não sei o que e ficam impunes o que que é isso? É o tribunal militar que faz de propósito para não culpar ninguém? não, nesse caso até as mortes causadas de operações policiais são atribuição ao tribunal do júri o que acontece é que infelizmente você não tem preservação de local de crime você não tem investigações eficientes vamos lembrar que por exemplo aqui no Rio de Janeiro o índice de solução de homicídios chegou a um incrível número de 10% a gente pensar que somente 10% dos homicídios foram solucionados no Rio de Janeiro para você ver a capacidade da polícia civil de prestar um serviço adequado basicamente o extrato de flagrança né o show é exatamente o extrato de flagrança é aquilo só foi resolvida a investigação de quem foi preso imediatamente após o cometimento do crime a verdade é essa não há investigação você não tem investimento não é só uma questão de investimento também não mas falta sim falta estrutura eu fui para o policial do civil e eu lembro de um caso no que nós enviamos o corpo de uma pessoa e a gente queria saber qual foi o agente causador da morte se a pessoa tinha sido envenenada e isso foi lá no início dos anos 2000 e a resposta do Instituto Médico a resposta da perícia foi de que não havia o reagente para fazer esse teste que não poderia dar resposta e como a gente trabalhava em delegacia especial de atendimento ao turista a gente teve que entrar em contato com o consulado para comprar o reagente para a perícia da polícia civil poder fazer o exame para ver o tamanho do buraco que é aqui no Rio de Janeiro então você tem esse problema você tem também o incentivo a uma política do enfrentamento você tem estigmatização das comunidades mas isso também não vem só do conceito de que o crime está só na favela vamos pensar o seguinte como é que é feita a avaliação de produtividade de um batalhão da polícia militar por exemplo no Rio de Janeiro pelo número de prisões pelo número de apreensões pelo número de armas qual o lugar que o policial vai conseguir mais facilmente bater essas metas ele já sabe onde ele tem que ir é sempre no mesmo lugar é sempre no mesmo ponto é sempre o mesmo público-alvo isso não é base isso não é resultado de investigação policial isso não é resultado de um trabalho amplo de melhoria da segurança pública não é à toa que mesmo com batalhões batendo metas apresentando resultados a sensação de segurança pública da sociedade como um todo só piora ano a ano porque o número apesar de ser propagado como o excelente a verdade o que incomoda a população são por exemplo dois milhões de casos de roubos anuais que não são solucionados são 40 mil homicídios por ano mais do que isso são números absurdos as pessoas não vão registrar boletins de ocorrência nas polícias civis porque elas não acreditam mais na capacidade do Estado emprestar um serviço público adequado você tem por exemplo isso eu estou te falando porque eu sou policial mas vários amigos falaram comigo e eu quando era antes de ser policial eu tinha isso nós tínhamos medo da polícia isso é uma relação doentia quando você tem uma sociedade que tem medo da sua própria polícia é uma relação doentia já é um negócio que não vai funcionar era para justamente ser o contrário você vai em países não estou falando só em países mais desenvolvidos economicamente não a gente vai em sociedades aqui próximas a nós na própria América do Sul que a polícia é respeitada a polícia é um braço de confiança não é só aquele que vai dar informação é aquele que você pode estar do lado pedir um socorro pedir uma ajuda aqui não aqui você teme e você teme com razão não é uma coisa ah claro que vem de uma relação longa fruto da ditadura dos abusos que foram cometidos e tudo mais mas os abusos continuam sendo cometidos claro que na Zona Sul do Rio de Janeiro os abusos são cometidos de uma forma na periferia na Zona Norte é outra na Zona Oeste miliciana é outra a gente já nem sabe quem é a polícia mais então por exemplo aqui no Rio de Janeiro nós temos polícias para todos os gostos o policial que não pode prender ninguém porque está na Zona Sul e não vai botar a mão em filho de ninguém o policial que bota a mão em todo mundo se precisar mata e o policial que quer ganhar dinheiro em cima de tudo e todos a gente tem que entender que polícia é essa que a gente quer vamos pensar vamos pensar o pra frente Flávio você está sugerindo que precisa mudar a constituição né é isso é uma PEC uma PEC uma PEC para se alterar o artigo 144 da constituição brasileira e como deveria ser na verdade é o que a gente a gente tem que partir da premissa de que nós somos um país continental Silvio e a minha visão é de que cada estado tem as suas necessidades e as suas características então uma polícia obrigatoriamente é imposta para todos os 27 estados de maneira igual com polícia civil e polícia militar sem ciclo completo sem você adequar às realidades e aí o Shoa citou aí o Rio de Janeiro falando das metas dos batalhões a gente volta lá para o início que é a estrutura é aquilo que a gente falou o batalhão ele vive para a polícia militar ele quer cumprir a meta que a polícia militar exigiu a ele ele não está prestando serviço à sociedade ele vive por ele mesmo a PM e a civil vivem se auto é gerindo é quase um organismo independente é isso então a gente precisa alterar o 144 eu entendo que a gente precisa dar autonomia aos governos diante do pacto federativo e do tamanho do país a gente tem demandas diferentes de segurança pública de acordo com o estado ao qual você vai debater segurança pública óbvio que a segurança pública do Distrito Federal tem uma demanda totalmente diferente da demanda do Rio de Janeiro para ficar aqui onde nós dois estamos lotados onde a gente está conversando então a gente aqui poderia ter uma polícia única com ciclo completo ingresso pela base crescimento como é a polícia de Nova York se adequaria perfeitamente aqui ou como é a polícia do Chile ou como é a polícia do Uruguai aqui ao Distrito Federal nós temos uma área geográfica pequena muito pequena e demandas policiais aqui que são demandas setoriais são pequenas demandas diferente do Rio de Janeiro que foi bem colocado aí pelo show que existem polícias envolvidas com crime de maneira diferente a depender do território ao qual ela está trabalhando então a gente parte do 144 a gente precisa de uma mudança opa chegou minha filha meu amor eu estou dando uma entrevista daqui a pouco você volta fica aí peraí amor peraí e aí chegaram as duas e aí o que a gente tem também a gente precisa urgentemente de uma alteração do código de processo penal onde a gente vai disciplinar como a gente vai fazer as investigações né hoje nós temos um inquérito policial é uma figura aí você pode dar o nome que você quiser Silvio mas assim a verdade é que o inquérito policial ele é feito para você fazer uma análise política do crime então você tem N inquéritos policiais instaurados e aí a depender da freguesia você puxa aquele determinado inquérito e dá prioridade àquele determinado inquérito então assim os índices de efetividade de resolução do crime são basicamente não há indícios de autoria e materialidade ao Ministério Público para arquivamento e aí você coloca como se a polícia tivesse sido efetiva teria sido positivo esse relatório ou seja você não achou quem cometeu o crime como ele cometeu aquele crime para a população isso é péssimo mas isso sai como estatística positiva para as polícias então a gente precisa da alteração do inquérito a gente precisa de uma metodologia moderna científica a gente precisa saber e investir no policial que faz a investigação e nas perícias o restante tudo pode jogar fora a gente pega inquérito isso 90% é papel e você joga fora virou fábrica de papel a gente precisa da alteração do CPP a gente precisa dar treinamento que seja voltado para prestação de serviço à sociedade para a polícia militar ele é o primeiro ele está diretamente ligado à sociedade ele é o primeiro que conversa com a sociedade a primeira polícia que conversa com a sociedade é a polícia militar ela que está e ela que chega primeiro aos crimes e ela que previne os crimes então um ciclo completo por exemplo como em Portugal em que você dá o ciclo completo dos crimes de pequeno potencial ofensivo alguma coisa que você dê efetividade demonstre para a população efetividade a população não quer saber como funciona a polícia ela quer saber se a polícia vai dar resultado para ela ela tem uma despesa que é a segurança pública e ela quer o resultado qual é o resultado que os crimes não sejam cometidos e que os cometidos sejam devidamente resolvidos é isso então a gente precisa dessas alterações resumidamente 144 uma rediscussão do 144 como a gente teve lá atrás em 2003 a gente teve as discussões lá que nenhuma foi para frente diga-se de passagem nós temos tudo mapeado desde 2003 faltou coragem do administrador e do gestor político para implementá-las e alterações pontuais nos nossos códigos de processo penal e leis extravagantes Roberto a gente tem aqui no jornal Lemão Diplomática e Brasil coberto o tema de segurança estamos fazendo isso já há mais de 15 anos e vão também rapidamente quebrar um protocolo Consegues foram todos mapeados nos Consegues se você buscar os Consegues todos esses tudo isso que a gente está falando aqui são os Conselhos de Segurança isso tudo mapeado lá atrás nos Consegues lá em 2003 a gente teve um amplo debate lá no passado e não conseguimos implementar uma vírgula então olha o papo está bom mas nós já estamos chegando quase no final nós temos mais cinco minutos então eu queria pedir ao Roberto uma questão eu estava dizendo que ao longo do tempo que nós temos coberto o tema de segurança tem vários artigos que sugerem a extinção da PM em vez de ter uma polícia civil e uma polícia militar tem uma polícia única regulada por um sistema civil e submetida a legislação civil como é que você vê isso Roberto? eu vejo com bons olhos eu sou contra a militarização das forças policiais muito se fala mas hierarquia e disciplina nós na Polícia Federal temos hierarquia e disciplina se não obedecermos as ordens emanadas legais vamos responder não precisa ter esse código esse regramento militar esse treinamento militarizado para ter eficiência para ter uma boa prestação de serviço mas eu acho que eu concordo com o Flávio eu acho que a gente não pode impor um modelo único eu acho que o Brasil é muito grande os estados são muito distintos muito característicos com demandas próprias eu acho que caberia por exemplo muito bem em estados menores agora imagina uma força policial por exemplo como São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais não sei imagina uma polícia desse tamanho dessa dimensão sabe isso me preocupa eu tenho um pouco de preocupação se a gente perde o controle de uma polícia desse tamanho como é que fica ali o exército é exatamente não é uma coisa simples eu acho Silvio que o governo o início um bom início o governo Lula agora para tratar desse problema seria cumprir uma promessa de campanha que ele fez e que não foi cumprida que foi a criação do Ministério da Segurança Pública eu vejo que um país que tem os nossos problemas de segurança pública que você tem essas questões ligadas não diria motins mas a certa resistência dentro das polícias em razão do bolsonarismo não dá para você tratar a segurança pública apenas como uma secretaria dentro do Ministério da Justiça é o único direito social que não tem no seu ministério um país desse tamanho com quase 60 instituições policiais você precisar fazer políticas públicas de integração nós temos o PCC o PCC que nasceu dentro do presídio hoje é um cartel é uma das maiores organizações criminosas do mundo e a gente sequer tem um ministério para você tratar de forma integrada essas polícias para combater um tipo de atividade criminosa que está na cara que é interestadual a gente teve em 2017 os confrontos entre o PCC e o Comando Vermelho que se alastraram pelo Norte e Nordeste e todo mundo sabe o que aconteceu foi o recorde de homicídios na história do Brasil hoje a Amazônia se tornou território livre é território para todo tipo de crime é crime é tráfico de armas é tráfico de drogas é tráfico de pessoas é tráfico de madeira é tudo e a gente não consegue controlar aquilo sabe eu acho que o governo vai ter que enfrentar isso ele vai ter que dar a relevância para a segurança pública que ele precisa dar e ele vai ter que entender que ele vai ter que dialogar com as polícias vai ter que dialogar com as forças policiais não dá mais para deixar de lado e falar não eu acredito que eles vão obedecer porque eles estão somente dentro das instituições já está claro que isso não aconteceu e provavelmente vai dar errado de novo está na hora do campo progressista entender que precisa ter a polícia as forças policiais do seu lado e ouvir principalmente os policiais progressistas ficaram quatro anos aturando tudo e no final das contas foram deixados de lado também eu acho que tem um meia culpa para ser feito aí tá bom Flávio nós temos um minuto e meio eu queria perguntar para você e você aproveita para se despedir tem jeito de treinar de novo essa PM ou não dá para reformar bom é uma questão complicada mas eu acho que tem sim a gente tem por exemplo projetos exitosos a gente tinha lá atrás do professor Balestreres junto com o professor Nado Isabel o Pronace que treinava e tinha um treinamento para prestação de serviço à sociedade vinculado a Senasp é um projeto extremamente exitoso que a gente viu o presidente Lula citar mas que a gente não viu trazer esse conhecimento para dentro do Ministério da Justiça que deveria ter criado o Ministério da Segurança Pública como foi prometido mas hoje está dentro do Ministério da Justiça a gente não vê esse passivo do Pronace sendo levado para ser recolocado novamente então tem como a gente fazer sim um treinamento tem como a gente dialogar eu acho que nós temos possibilidade de melhorar em muito tanto o treinamento do policial quanto o direito humano do policial também o policial ele tem nós temos uma portaria interministerial número 10 número 2 de 2010 que até hoje não foi colocada em exercício ela é um papel e só mais uma lei então acredito que dá sim Silvio eu agradeço desde já a possibilidade de vir aqui bater um papo com meu amigo o show contigo espero que a gente possa ter outros bate-papos segurança pública passa o tempo e a gente falou aqui falta muita coisa para falar e hoje eu vim para essa entrevista em homenagem a um ídolo né ao nosso saudoso Roberto Dinamite que Deus o tenha né Deus o tenha para vocês aí agradeço novamente esse bate-papo quem agradece sou eu quero agradecer muito ao Flávio Werneck Meneghelli e ao Roberto Uchoa por esse esclarecedor papo a respeito do momento particular e delicado que atravessam os PMs hoje e agradecer também a você que nos assiste semana que vem tem mais obrigado tchau